Nothing more for you Você fez a diferença no meu coração A saudade, a carência e a solidão Oi meus amores E hoje estamos aqui na Lua Morena Prestigiando o show na belíssima Joelma No programa Variedade Sempre de bem com a vida Pra você Não era amor, nunca foi amor Quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Estamos aqui com o meu amigo Valtinho O responsável por trazer esses artistas maravilhosos aqui na nossa capital E eu gostaria de te perguntar Quais serão os próximos artistas que fizeram aqui na Lua Morena Primeiramente eu quero agradecer o show na Lua Morena Muitos shows maravilhosos Muitos shows maravilhosos estamos programando pra você Muitos shows maravilhosos aqui na Lua Morena E eu gostaria de te perguntar com a Lua Morena Muitos shows maravilhosos aqui na 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 Lua Morena em março desse ano, a turnê Isecalipso. Estou acabando de completar o EP Isecalipso, né? Antes do final do mês eu já finalizo ele. E aí eu vou juntar esse EP com tudo que eu já fiz na minha carreira lá atrás pra juntar nessa turnê. E aí eu vou O que eu já fiz na sua hora? É ter o jeito que eu perdi Seu cara é bonitário, então E eu gostaria que você deixasse um recadinho especial Para a galera do programa Variedades E o pessoal de Cuiabá e Mato Grosso que está te assistindo agora Cuiabá, toda a galera do Mato Grosso Galera que curte variedades aí, um grande beijo Agradecer o carinho, que toda vez que eu venho aqui nessa cidade Eu sou recebida com muito carinho Um beijo enorme Obrigada, obrigada, gratidão, viu? Programa Variedades, sempre de bem com a vida, para você Meu amigo João Oliveira do programa Variedade Volta já já para você Sai daí não Nothing more for you